Oi pessoal, Igor do FaixaMob começando mais um vídeo, hoje para mostrar um unboxing e minhas primeiras impressões sobre o Lumia 2520. Esse que é o primeiro e único tablet 100% produzido pela Nokia. E apesar dele já ter sido lançado há mais ou menos um ano, eu só comprei ele agora, por quê? Porque agora acabou de chegar no Brasil o Lumia 2520 na cor vermelha. Eu não sei por que a Nokia e a Microsoft não emitiram nenhum comunicado informando da disponibilidade da cor vermelha no país, mas ele já está vendo disponível no Submarino, nas lojas Nokia eu não encontrei, mas no Submarino ele estava com um preço bom, paguei R$ 1.200 e pouquinho, R$ 1.200 e uns quebrados nele, que é um preço muito bom porque é capaz de fazer. Então vocês estão vendo que a embalagem segue a linha da série 20, que é essa embalagem mais premium. Confesso que eu gosto mais dessa embalagem do que da embalagem que a Microsoft está utilizando na série final 30. E aí vamos abrir aqui e olhar, ver a cara do tablet e o que vem na caixa do aparelho. Então estou abrindo ela aqui. A gente tem o tablet na cor vermelha, bonita, como vocês estão vendo aqui. Logo da Nokia no verso, NFC, então é um dos poucos, se não o único tablet, o Windows, com NFC, para você usar, fazer transferência de arquivos. E uma câmera com lente ZEISS, que depois a gente vai fazer alguns testes nela. Vamos tirar o plástico, para a gente poder ver melhor aqui o tablet. Tirar de aqui. Bom, aqui a gente tem na lateral uma saída HDMI, então acho que é uma micro HDMI ou mini HDMI, agora eu fiquei na dúvida. Depois eu vou testar. O conector para a fonte, para você carregar o tablet. Na parte superior a gente tem aqui um botão de travamento e o botão de volume. Vocês estão vendo que parece um Lumia mesmo gigante. E é, né? É o Lumia 2520 seguindo o design muito parecido com todos os smartphones da série Lumia. Aqui a gente tem a câmera. entrada, aqui em cima, entrada para cartão de memória e para o SIM card, né? Então, cartão micro SD e o SIM card 4G, para você utilizar ele ao ar livre. Aqui na lateral, na outra lateral, a gente tem fone de ouvido, né? O conector do fone de ouvido. E aqui sim que é o da tomada, então eu me confundi. Aqui é o conector da tomada, para você carregar o tablet. E nessa outra saída aqui, eu não estou entendendo agora o que é. Eu vou ter que ver depois na caixa, não me lembro agora de cabeça o que é essa outra saída. Aqui embaixo é o conector para o teclado, que eu ainda não comprei. Estou esperando o teclado estar disponível também na cor vermelha, mas acho que isso no Brasil não deve acontecer. Vou ver se eu encontro o teclado vermelho no exterior. E vamos ver o resto da caixa. Então, aqui a gente tem o carregador, que é um carregador grande. Não sei por que o carregador precisava ter esse tamanho todo. Provavelmente eu vou ter problema para plugar esse carregador em algumas tomadas menores, em mesas, enfim. Ele vai dar um certo trabalho para ser plugado em alguns locais. Aqui a gente tem a chavinha para abrir o SIM card, para você colocar o SIM card no tablet. Aí vem alguns manuais aqui, bem-vindo ao Windows, explicando como que o Windows 8 funciona, para quem é novo. Tem alguns conceitos básicos aqui do Windows. Garantia, manual. O que mais? Vamos ver o que mais tem aqui. Tem mais alguma coisa aqui? Não, acho que é isso, né? Aqui a gente tem só a parte da caixa mesmo. Bom, é isso que vem. Não vou desmontar ela inteira aqui, porque depois eu nunca consigo fechar. Mas esse é o unboxing, agora eu vou ligar o tablet e aí vou poder mostrar algumas funções dele aqui para você. Voltamos já já, então, com o Lumia 2520 ligado. Ok, agora já estou com o tablet aqui devidamente ligado. E aí vocês podem ver que ele já instalou automaticamente os aplicativos que eu tinha instalado e que eu uso em outros dispositivos com o Windows. O que vale mencionar é que o tablet Lumia 2520 já vem com o pacote Office pré-instalado, com uma licença do Office instalada. Então você consegue usar, por exemplo, o Word, Excel, PowerPoint na versão full no seu tablet. Então, para quem vai usar o tablet para estudo, para trabalho, isso é muito bom. Vocês estão vendo aqui, eu estou com uma tela do Excel aberta. Eu poderia carregar aqui o Word também. E ele tem uma performance bem aceitável para trabalhar com documentos, com apresentações também. Funciona muito bem para isso. É um bom equipamento para estudo e para trabalho, para reuniões, enfim. Aqui vocês estão vendo, eu estou com o tablet na horizontal, mas eu posso colocar ele também na vertical. As tiles automaticamente se ajustam para trabalhar na vertical. E os aplicativos também, então, se eu abro aqui um aplicativo, por exemplo, de Twitter, ele está carregando aqui na vertical. Eu estou com uma conexão um pouquinho ruim aqui, mas aí, já carregou. Vou abrir aqui o Internet Explorer. Então, aqui, eu coloco ele aqui na vertical. Opa, agora sim. E você pode trabalhar com dois aplicativos simultaneamente, que é uma coisa que o Windows 8 permite. Então, aqui eu estou com o Internet Explorer carregado, a versão Metro. E aí, eu posso vir aqui, puxar um outro aplicativo e deixar ele rodando na metade da tela. Então, aí, eu estou com o Internet Explorer aqui e o meu Twitter aqui. E eu posso ajustar como eu achar melhor. Da mesma forma que acontece num computador com o Windows 8. Bom, o Lumia 2520, ele roda praticamente todos os aplicativos que você encontra na loja do Windows 8. Então, se você tem o Windows 8 no seu computador, você entrando aí na loja, você vai ver uma série de aplicativos. E praticamente todos são possíveis de serem executados no Windows 8.1 RT, no tablet. Aí, a única exceção que eu me lembro agora é o VLC. Eu não sei agora se tem mais algum que não roda aqui ainda. O VLC, o pessoal do que desenvolve o aplicativo, ainda não conseguiu deixar uma versão estável que rodasse aqui no tablet, né? Nas versões com Windows RP. Vocês estão vendo, eu já tenho aqui instalado Skype, Facebook, Rearmap, Slime, Netflix, Mix Radio. O pacote Office que veio pré-instalado, os aplicativos do MSN. E aí, o que eu queria mostrar aqui, o Lumia 2520 vem com uma série de aplicativos exclusivos para ele, exclusivos para o tablet. Então, por exemplo, tem o Lumia Câmera, que você já conhece, já usa no seu celular, né? É possível de ser executado aqui também, de uma forma muito parecida com o que a gente usa nos celulares Lumia, né? A câmera desse tablet, ela não é uma câmera excepcional, tá? É uma câmera muito mais para videoconferências, né? Embora tirar foto com o celular, com o tablet, aliás, não é uma coisa comum de se fazer. Embora algumas pessoas ainda insistem nisso, né? Tem o que mais? Tem o jogo Dragons Adventure. Esse é um jogo também que existe nos celulares Lumia, né? E ele é exclusivo aqui para o tablet. Vocês estão vendo aqui um Demon do jogo, né? Está sendo carregado. Vamos fechar ele aqui. E tem o Storyteller, né? O Storyteller que você já usa também no seu celular Lumia, provavelmente. Ele tem uma versão aqui para o tablet, né? E essa versão, o diferencial dela é que você consegue, através do NFC, do tablet e do celular, transferir as fotos, né? Conectar os dois aplicativos. Então, vocês estão vendo aqui na parte, no cantinho da tela aqui, ó. Ele tem ali um Connect to a Phone. Você consegue, através do NFC, que fica na parte traseira aqui do tablet, né? Você consegue conectar o seu aplicativo do celular nele, né? O mesmo acontece nesse outro aplicativo exclusivo, chamado VideoDirector. Ele também tem uma versão para smartphone, né? E aí você consegue também conectar ele via NFC e transferir suas fotos, vídeos. E esse aqui, na verdade, é um editor de vídeo. Você consegue inserir legenda, fundo musical. E aí você trabalha com os vídeos que você tem no seu celular, junta aqui com algumas coisas que você tem no tablet e acaba criando um vídeo novo para você compartilhar nas redes sociais, né? Bom, acho que eu já dei uma visão bem superficial aqui do Lumia 2520, tá? Vocês estão vendo aqui uma série de aplicativos que eu tenho já instalados, que são os mesmos aplicativos que eu uso no meu Surface, no meu notebook, enfim. É um tablet bem... Que cumpre bem o seu papel, se você for olhar a questão aqui de custo-benefício. O Submarino está vendendo ele por R$ 1.200 e pouquinho. Algumas outras lojas estão vendendo por R$ 1.500, mais ou menos. Que é um preço bem aceitável, né? Se você for comparar, ele é um tablet bem premium, né? É um tablet que, se você for olhar configurações, ele é inferior ao Surface, né? Mas, embora fisicamente ele seja muito parecido e as características dele são muito parecidas, o Surface é uma linha mais na linha do notebook mesmo, né? O híbrido, né? De reunir tablet e notebook em um equipamento só. E ele custa o dobro, até o triplo, desse equipamento, né? Então, um Surface Pro 2 ou 3 está custando aí de R$ 3.000 até R$ 6.000, dependendo da configuração. E ainda não tem no Brasil, ainda assim. Esse aqui, como eu disse, está na faixa de R$ 1.200 a R$ 1.500. Então, acaba valendo bastante a pena, né? Por enquanto é isso. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre o Lumia 2520, podem ficar à vontade, mandar perguntas, dúvidas no Faixa Mob ou nos comentários do YouTube, que eu respondo lá para vocês, né? Por enquanto é isso. Obrigado por ter assistido e continue sempre acompanhando os nossos vídeos aqui no Faixa Mob. Obrigado, pessoal!